E concurso pra carreira bancária, eu acho hoje uma das mais promissoras. Por quê? É mesmo. Porque, assim, normalmente você vê o edital, tem aquele salário base ali, de escriturário, por exemplo. Não, né? Só que o banco é uma sociedade de economia mista. Então, a sua remuneração, o céu é o limite. Então, depende daquilo que você está utilizando. Diferente, sei lá, você passou pra delegado da polícia civil, é aquele salário e acabou. E as correções que vende a cada 10 anos. E correção é normal. Agora, no banco, cara, você tem... Eu não conheço ninguém, né? Da minha infância, que tinha um pai bancário que era um cara quebrado. Por quê? Porque evoluiu. E, bom, Miúlio, você sabe muito bem disso. Você entrou no Banco do Brasil, entrou na Caixa, entrou no BRB, por exemplo. Ah, você tem ideia de TI, tecnologia, sabe alguma coisa? Vem pra cá. Você não tem? Vem pra cá. Por quê? Porque é muito valorizada essa estrutura. E hoje o banco, ele está tendo gente pra trabalhar com TI sem ter necessidade de fazer tanta concessão, de pegar serviço de fora. Então, evoluiu muito. Então, como o serviço, a carreira bancária é promissora pra quem quer ficar ali. É diferente, por exemplo, eu escuto às vezes os professores e falam Ah, ninguém tem sonho em ser bancário. Depende, né? Se você tem uma ideia de ganhar bem, de crescer dentro do banco, daquela instituição, vai dar certo. Agora, se você quer ser realmente aquele funcionário público, que tem aquela visão que não é geral, né? Mas aquela parte que quer só ter o salário no final do mês, você vai ficar limitado àquilo. Fica. O banco é massa. Não, o banco tem muita oportunidade mesmo. E, cara, eu lembro que muitas pessoas chegaram a fazer cursinho. Na época, eu não tinha feito cursinho. Foi uma prova que eu fiz muito assim, velho, vamos ver. Enfim, foi uma prova que foi desenhada ali pra mim, né? Que eu realmente fui muito bem. Mas as pessoas procuram muito cursinho pra fazer concursos específicos. Banco, naquela época, muitos anos antes daquilo, já cobrava informática. Mas a gente vê que tem entrando muito mais em novos concursos essa disciplina, né? Como é que tá isso hoje, assim, o cenário 2023, assim? Ah, evoluiu, né? Demorou pra evoluir, mas evoluiu muito. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem que cobrar na prova aquilo que vai fazer com que você trabalhe no dia a dia. Você tem que começar a funilar ali. É um trabalho psicológico, né, Yuri? Você consegue, por exemplo, durante a sua avaliação, né, trazer o perfil que você quer. Vamos dar exemplo. O concurso de agente da Polícia Federal, né? Agente da Polícia Federal. Polícia Federal. Normalmente, a gente associa o agente da polícia, o escrivão da polícia, com matéria de direito penal, processo penal. Não é verdade. O agente da Polícia Federal não trabalha com direito, né? Com nenhum tipo de direito. Direito básico, né? Quem trabalha com direito é o delegado. Então, se você parar pra pensar, por exemplo, na prova de agente da Polícia Federal, só pra você ter uma ideia, né? Sabe quantas questões você caiu de direito penal? Três. Caraca! É processo penal? Acho que quatro. Por quê? Porque não é ideia. Quantas questões caiu de informática? Trinta e seis. Caraca! Matéria mais cobrada. Vinte e quatro de contabilidade. E dez questões de estatística. É trinta e seis de informática. Vinte e quatro de contabilidade já são sessenta questões. Mais dez de estatística são setenta questões. Em três matérias. Sabe qual que foi a nota de corte, Yuri? Sessenta e oito. Cara. Se ela tivesse feito as três matérias. Muito bem. Não precisava... Nem passar nas outras. Nem passar. É não marcar. Porque se ele errar, ele anulou uma, né? Então, é... E por quê... Aí foi muito criticado o edital. Isso é desde 2014, tá? Tá vindo pra cá muito forte nessa ideia. O edital, ele é cem por cento sensacional. Por quê? Porque a Polícia Federal, o agente da Polícia Federal, é um trabalho investigativo. Então, hoje, a investigação, ela é 99,9% baseada em ineração de dados. Então, ele já pega o perfil do que ele quer. Vamos lá. Senta aí. Como vocês trabalham? É isso. Diferente pra delegado. O que é pra delegado? Só direito. É nem português. É entender, é julgar ali o dia a dia, as situações que aparecem, né? Isso. Não é nem português. Nem português. O português, ele é avaliado na prova de delegado porque tem a prova dissertativa. É beleza. Mas é só a ideia do direito pra delegado. Então, no dia a dia, as provas estão trazendo essa ideia. Então, qual que é? Por exemplo, o concurso agora do BRB, que foi um concurso aqui do Banco de Brasília. O concurso do Banco do Brasil. Sabe o que foi as duas matérias mais importantes? Quais? Tecnologia da Informação, que é a informática e vendas. Ah, é. Só que dentro de vendas, tem várias coisas de tecnologia. Por exemplo, gatilhos mentais, marketing digital, que é o que a gente trabalha no dia a dia nas redes sociais. Porque hoje o banco não quer o cara que fica ali na... Não tem mais caixa eletrônica. Atendimento, né? Atendimento é mínimo, sim, né? É o atendimento físico. Físico, né? Agora, vendas, atendimento muito forte pra fora, que é a ideia do online. Então, hoje o banco cobrou, tipo, 60% da prova em duas matérias. Que é atendimento, que é vendas com atendimento online, na ideia do atendimento, e a parte de tecnologia. E ainda teve uma matéria muito sensacional, que é a atualidade do mercado financeiro. Que na sua época, nunca isso ia cair. Não tinha. O que é a atualidade do mercado financeiro? Vamos lá, Bitcoin, moedas virtuais. A ideologia hoje, por exemplo, de você trabalhar com blockchain, que é uma coisa que está bombando no mundo. A ideologia de você perguntar a função da moeda. Porque às vezes você chega no bancário e qual que é a função da moeda? O cara não sabe. Se você parar pra pensar hoje, as moedas virtuais já exercem a função da moeda? Total, tudo. Então, nesse sentido, o edital está muito inteligente. Então, as coisas estão mudando. Por quê? Porque você tem que trazer pessoas que vão agregar pro trabalho, pro serviço público. E não pessoas que não têm capacidade. Como você vai começar a avaliar? Na prova. Já na ideia da prova. Ah, mas isso vai dar uma valorizada pra quem é do TI. Não vai. Porque, assim, uma coisa é a TI na prática. Outra coisa são as provas. E pra quem tem muita tecnologia na prática, o cara tem muito vício. Que na prova é uma coisa que é diferente. Então, nesse sentido, cara, tá muito legal. Demorou. Mas hoje eu tô muito feliz com as ideias do e agitais. Porque eles estão trazendo realmente tecnologia como ênfase. Realmente o que vai trazer aproveitamento. Que é o acaso do banco. Vamos vender e vamos mexer com tecnologia. E aí E aí E aí E aí